Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Daniela Lima, de Língua Portuguesa. O tema da aula de hoje é Sinalizações no Trabalho. Antes de começar, vou passar algumas informações aos professores e as professoras que estiverem nos acompanhando. Essa aula foi planejada para o primeiro ciclo da EJA, que tem como eixo temático mundo no trabalho e suas implicações, focando na exploração da classe trabalhadora na sociedade capitalista. Os objetivos de aprendizagem são dominar o mecanismo e os recursos do sistema de representação escrita, compreendendo suas funções. Agora, você pode marcar a sua presença também aqui nas aulas da TV. Para isso, é só apontar o seu celular para o QR Code que aparece aí na sua tela e marcar a sua. Apresentações feitas, agora vamos para a nossa aula. Para começarmos a nossa aula, quero que vocês observem estas placas de sinalizações que encontramos em alguns ambientes de trabalho. Vamos fazer a leitura juntos de algumas que eu selecionei. Atenção! Em altura, use cinto de segurança. Pense! Segurança é um trabalho em equipe. Colabore! Aviso! Somente pessoas autorizadas. Em nosso ambiente de trabalho, muitas vezes nos deparamos com esses tipos de placas. Elas nos ajudam em como lidar nesses ambientes. As placas de sinalizações no trabalho têm uma função. Quais são essas funções? Por que essas sinalizações são tão necessárias? Onde são afixadas? As placas de sinalizações servem para alertar os funcionários sobre como evitar os riscos no ambiente de trabalho. Orientar sobre a forma segura de operação nos equipamentos e máquinas, entre outras. Para chamar a atenção, devem ser afixadas em local de destaque, ter indicação, cores, figuras geométricas e bordas zebradas. Vocês sabiam que as cores das placas de sinalizações no trabalho têm explicação? Elas não são aleatórias. Vocês perceberam as cores mais usadas nas placas de sinalização no trabalho? E os porquês? Pensem aí! Bem, as empresas precisam sinalizar, com diferentes tons, os vários perigos que os colaboradores correm durante o dia, além de mostrar quais são as soluções, caso algum problema aconteça. Vocês verão agora como as cores são úteis nisso. De acordo com a norma técnica, as cores são usadas para indicar os equipamentos de segurança que devem ser utilizados, delimitar as áreas de atuação, indicar tubulações em que há condução de gases e líquidos, advertir contra possíveis riscos. Vamos lá! A primeira é a cor vermelho, que quer dizer combate ao incêndio. Diferentemente da utilização usual, o vermelho não é usado para sinalizações de perigo, mas para indicar a presença de água e outros produtos de combate a incêndio. Dessa forma, os itens encontrados são, normalmente, hidrantes, caixa de alarme, portas de emergência, extintores e sirenes. São essenciais para evitar que pequenos acidentes se transformem em incêndios de grandes proporções. Agora, já a cor amarelo, como esta placa, da mesma forma que ocorre nas sinalizações de trânsito, a cor amarela é utilizada para indicar cuidado nos ambientes empresariais. São utilizadas, principalmente, em locais, situações que representem algum risco, como pisos molhados, corrimãos, fundos de letreiros, parapeitos e escadas, como esta placa. Observem, atenção, piso escorregadio. Já o branco, quer dizer, localização e circulação. O branco é utilizado, por exemplo, em faixas, como esta aqui, para indicar passarelas, sentido de circulação e corredores. Além disso, também é usado para mostrar a localização de bebedouros, zonas de segurança e coletores de resíduos. Já o preto, como esta aqui, presença de combustíveis viscosos. O preto é utilizado em substituição ao branco, ou também combinado, em alguns momentos. Além disso, pode indicar a presença de combustíveis com grande viscosidade, o que é o caso de piste, lubrificantes, óleo combustível. Já o laranja, como esta aqui, óleo, atenção, alta tensão. Como a cor chama a atenção, o laranja é muito utilizado para mostrar a presença de possíveis ameaças, como esta aqui. É comum na presença de canalizações com ácidos, equipamentos de salvamento aquático, partes de equipamentos móveis, além de dispositivos de corte, como bordas de serras e prensas. Já o verde, quer dizer segurança, como esta aqui, observem. Dessa forma, a cor é encontrada em caixas contendo os equipamentos de proteção individual, os EPIs, itens de primeiros socorros, emblemas de segurança, chuveiros de emergência e sinalizações de portas. Em situações de emergência, a cor é essencial na tomada de decisões. Você sabia disso? Bem, a cor púrpura, como esta aqui, é a presença de radiação. Você já viu alguma dessa? A tonalidade está presente para mostrar riscos provenientes de radiações eletromagnéticas e partículas nucleares. Além de equipamentos, está presente em recipientes e portas que tenham vários níveis de radiação. Outra característica nas placas de sinalizações são as palavras que indicam ordem. Observe, vem comigo. Segurança, uso e proteção. Esta sinalização é muito usada para os trabalhadores que trabalham, por exemplo, na área da construção civil, como o pedreiro, o engenheiro, o encanador. Já essa aqui, ó, engenheiro, facilite seu trabalho, cuide da limpeza. Nessa, destacamos a importância dos auxiliares de limpeza geral, que deixam sempre os nossos ambientes de trabalho muito limpos. Temos que manter, não é mesmo? Agora, quais são as palavras que indicam ordem nestas placas que nós fizemos a leitura? Um tempo para vocês pensarem. Parabéns para você, que disse que na primeira placa é use. Observe como que ela ordena. Já na segunda, nós temos duas palavras. Facilite e cuide. Agora, vamos entender o que são vogais. São fonemas, sons sonoros naturais. Ou seja, produzidos quando uma corrente de ar proveniente dos pulmões passa livremente pela boca ou nariz. Assim, fazem vibrar as pregas vocais. Vamos fazer juntos a leitura da placa de sinalização a seguir. Segurança, use botas. Antes de analisarmos, cite um exemplo de profissionais que usam botas no seu ambiente de trabalho. Um tempinho para vocês pensarem. Tchau. 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 Então, temos os trabalhadores da empresa geral, da construção civil, do jardineiro, entre outros. E ainda na placa em análise, vamos identificar as vocais presentes. Por exemplo, segurança, use, botas. Na palavra segurança, nós temos as vocais E, U, A e outro A. Já na palavra use, nós temos U e E. E na palavra botas, nós temos o O e o A. Acertaram? Há algumas palavras que são escritas somente com as vocais. Vamos escrevê-las? Vamos lá, então. Começamos com a vogal A. Por exemplo, A, I, A, U e A, U. Agora, vamos para a vogal E. Vamos escrevê-las. Escrevam aí, tá? Ele, eu. E agora é a vogal I. Eu escrevi I, A. E agora, vamos para a vogal O. Oi e O. E a vogal U? E aí, vamos lá? Eu tenho o E e o I. A escrita se dá pela junção, união de letras que formarão os fonemas, que são os sons. Bom, a leitura se faz por decifrar as letras e os fonemas, os sons. Agora que você já aprendeu sobre as placas de sinalizações, vamos praticar o que aprendemos hoje. Mas, já marcou a sua presença na aula de hoje? Se ainda não, aponte o seu celular para o QR Code que aparece aí na sua tela. E marque a sua. Vamos fazer a leitura juntos da seguinte placa. Aviso. Limpe o equipamento depois de usar. Questão 1. Na placa de sinalização que acabamos de ler, identifique as palavras que se iniciam com vogais. Um tempo para vocês pensarem. Resposta da questão 1. Nós temos as palavras. Aviso, equipamento e usar. Observem que elas começam com vogais. A, E, U. Acertaram? Agora, vamos para a questão 2. Na placa de sinalização, em análise, qual a palavra que indica uma ordem? Vamos lá. Letra A é a palavra. Aviso. Ou, letra B. Limpe. Ou, letra C. Depois. Ou, a letra D. Usar. Um tempo para vocês pensarem. Resposta da questão 2. É a letra B. Limpe. Acertaram? Vamos para mais uma placa de sinalização. Vamos fazer a leitura juntos. Olha lá. Atenção. Uso obrigatório de EPIs. Vocês lembram que são EPIs? EPIs são equipamento de proteção individual, como bota, rumo, uvas. Tá? Não se esqueça. Bom, então vamos para a questão 3. Nessa placa de sinalização, há alguma palavra que indica ordem? Um tempinho aí para vocês pensarem. E aí, chegaram a uma conclusão? Nessa placa de sinalização, não há o uso de palavras que indicam ordem. Mas, que tal escrevemos essa placa com o uso de uma palavra que indique ordem? Vou dar mais um tempinho para vocês. Tá bom? E aí, conseguiram? A reescrita ficaria assim, olha. Atenção. Use obrigatoriamente equipamentos de proteção individual. A palavra de ordem é use. Observe que eu passei de uso para usem. Agora, vamos para a questão 4. Observe as palavras retiradas da placa em análise. Eu tirei uso, atenção e obrigatório. Eu quero agora que vocês coloquem as palavras na ordem alfabética. Lembre-se de uma coisa. A ordem alfabética das vulgares são A, E, I, O, U. Tá bom? Então, vamos lá, hein? Resposta da questão 4. A ordem alfabética das palavras ficam assim. Atenção, obrigatório e uso. Acertaram? Questão 5. A placa amarela. Atenção, abra a porta devagar. Sinaliza o quê? Vamos lá. Letra A, combate ao incêndio. Letra B, localização e circulação. Ou letra C, atenção. Ou letra D, cuidado. Ou a letra E, segurança. Um tempo para vocês pensarem. Resposta da questão 5. Letra C, atenção. As placas de sinalização no trabalho da cor amarela, elas indicam, atenção, como essa aqui. Abra a porta devagar. E observe outra coisa. Ele tem uma atenção na frente, logo no início. Também temos, por exemplo, a placa do piso molhado que a gente encontra por aí. A última chamada para a lista de presença. Se você ainda não marcou a sua, aponte o seu celular para o QR Code que está aparecendo aí na sua tela e marque a sua. Nossa aula está chegando ao fim. Hoje aprendemos muitas coisas novas. Vamos ao resumo da aula de hoje. Aprendemos sobre as características das placas de sinalizações no trabalho. E também vimos sobre as vogais. Aprender é sempre muito bom. Espero que todos tenham gostado da aula de hoje. Até a próxima aula. E lembre-se, mesmo distantes, estamos juntos. Até mais.